Bem, nós vamos conversar agora com a professora Andréa Pinto. Ela é mestre em Ciências e Tecnologias de Alimentos e professora de Panificação no curso de Gastronomia da Unama. Professora, é um prazer poder falar com a senhora. Está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Uma satisfação também de estar aqui no programa. Bem, nessa pandemia, todo mundo em casa falou-se muito em pães. E muita gente querendo saber fazer pão. As consultas na internet foram grandes. Porque todo mundo gosta de querer fazer o seu pãozinho em casa. Mas não é nada muito fácil, não é isso, professora? Na verdade, eu fiquei muito feliz. Alguns amigos me mandaram as reportagens falando sobre a busca na internet. Foi uma das principais buscas nesse período de pandemia. A panificação, para mim, é uma terapia. Mas algumas pessoas encontram realmente muita dificuldade. Porque a panificação, antes de ser uma terapia, ela é uma técnica. E aí, essa técnica precisa ser praticada. Só que eu fiquei muito contente de saber que as pessoas estão buscando, estão resgatando. Porque antigamente a gente fazia isso, fazia os pães em casa. Bem, além da técnica, da manipulação, exige também hoje muita tecnologia. A qualidade da panificação está diretamente relacionada a forno. Com certeza. Na verdade, a tecnologia da panificação, atrelada à qualidade, ela vem desde o plantio. Quando a gente pensa que a farinha está ali bonitinha no mercado, mas ela passou por toda uma tecnologia justamente para a gente ter aquela farinha de qualidade. Ainda é um desafio dentro do nosso país, ter essas farinhas de qualidade. a gente tem muito o que a gente chama de blend, que são misturas de farinhas, para se chegar a ter pães de qualidade. Aí vem, depois disso, os outros ingredientes, como as manteigas, tudo que envolve a panificação. Aquinário. E, principalmente, além do forno, Mauro, tem também a questão da mão de obra, qualificada para saber trabalhar com esses ingredientes. A gente está avançando, está dando um passo. Vejo que a gastronomia vai contribuir, já contribui bastante com isso. Eu acho que é um passo bem importante dentro da nossa cidade. E a variedade aumentou substancialmente nos últimos anos. A variedade disponível, por exemplo, em panificadoras de Belém? Verdade. Às vezes eu falo para os meus alunos o seguinte, porque, olha, gente, quando eu era criança, eu ia na padaria, eu tinha dois pães. Era o pão, massa fino e o pão... Massa grossa. E hoje em dia... E eu não sou tão, né? Sou bastante jovem. Antigamente, a gente tinha essas duas opções. Hoje, nós vamos, nós temos o brioche, tem o pão italiano, tem uma variedade muito boa. Porque as pessoas estão em busca disso, né? Elas querem conhecer um pouco mais o que a gente tinha antes desse pão massa fino e massa grossa. Hoje se estende a uma variedade de pães, de conhecimento. As pessoas estão viajando mais, estão ficando mais exigentes. E essa qualidade já chegou na nossa espadaria. Nós já estamos vivendo isso, né? E essa formação dessa mão de obra? O padeiro, geralmente, o pai era padeiro, que passou para o filho e assim. Quando é que inicia uma profissionalização do setor? Olha, na verdade, é como você falou mesmo. As espadarias, elas eram muito essa tradição de pai para filho. Até hoje, a gente encontra-se muitas das nossas espadarias, espadarias que tem um tempo já no mercado, né? Que passa de família para família. Só que, realmente, a gente necessita dessa qualificação. Não só por questões da exigência do consumidor, mas também pensando no próprio empresário, né? Para ele ter mais medimento, para ele ter uma qualidade, para ele ter um controle maior. Então, hoje, nós temos alguns locais que têm alguns cursos, mas cursos de curta duração. Que dura, às vezes, alguns meses, mas não temos ainda em Belém, por exemplo, um curso técnico. Um curso técnico de duração de um ano, dois anos, onde o profissional realmente se qualifique e vá para o mercado ocupar essas vagas que exigem profissionais técnicos. Porque, às vezes, o padeiro, ele se limita a fazer produtos de uma qualidade superior, porque, às vezes, ele tem dificuldade até mesmo em ler, né? Na leitura, ainda mais, de repente, procurar um conhecimento de uma panificação francesa, italiana. E aí, a gente acaba se limitando, por exemplo, aos consultores das próprias marcas de farinha. Então, nós temos algumas farinhas que vão para dentro das padarias prestar consultoria para usar a sua farinha, não outras farinhas. E nós temos as farinhas, a variedade de farinha, nós já temos disponíveis no mercado ou tem que mandar buscar? Olha, farinha é sempre uma dúvida. Vira e mexe o receio de alunos, seguidores, nas redes sociais, né? Andréia, qual farinha você faz seus pães? Eu, olha, eu faço pães com todas as farinhas que eu puder, que eu encontro no mercado que eu vejo assim, poxa, uma farinha é diferente. Porque, infelizmente, as nossas farinhas, elas não são farinhas com informações técnicas, assim, que nos permitam definir, ó, essa farinha, ela vem com essa denominação, com esse propólogo, com essa característica, e isso me dá a entender que dá para eu fazer esse pão, que dá para eu fazer... Não temos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar essa farinha, eu tenho que realmente comprar. A gente tem uma variedade, sabe, Mauro? Mas a gente ainda está engatinhando em termos de qualidade de farinhas dentro da... Principalmente aqui na região norte. Nossa limitação é muito grande. E como você falou, a farinha está diretamente relacionada à qualidade do produto final, né? Não resta dúvida. É a farinha e o forno. Com certeza. É farinha, forno e técnico. É a técnica que envolve todos os dois, né? Professora, ingredientes locais. Quando é que a gente vai conseguir introduzir os nossos ingredientes na panificação e que fique gostoso? Olha, eu já fiz alguns experimentos com alguns produtos. Essa, na verdade, é um projeto de vida que eu tenho, que é desenvolver alguns produtos utilizando insumos regionais. E gostoso, todos que eu testei ficaram. Eu garanto isso. Os nossos insumos, na verdade, eles são muito imponentes, né? Eles conseguem marcar o seu território ali quando a gente vai fazer um produto. Seja com cor, seja com sabor, seja com aroma, mas eles deixam a marca dele. A UFPA, ela vem desenvolvendo, eu tenho até uma parceria com uma das professoras lá da Ciência e Tecnologia de Alimentos, que eles estão tentando desenvolver farinhas. Porque o nosso maior desafio são as farinhas. Então, eles já estão trabalhando com farinha de cucunha, farinha de cará, né? Tenho outros também resíduos. Eles extraem óleos, por exemplo, da semente de Murusi e o resíduo é uma torta, que é semelhante a uma farinha. Então, imagina uma farinha a partir do Murusi. Ah, Andréia, não tem glúten. Mas é uma farinha. Muitas das vezes é rico em amido e eu posso aproveitar dentro da panificação, dentro da confeitaria. E eu acho que a gente tem um potencial muito grande dentro dessa variedade de produtos amazônicos. Professora, eu lembro de Ferer, no Mosqueiro, em que a gente gostava daquele pãozinho que se dizia que só tinha no interior, que era de baixa fermentação. Não tem quem não goste. Coloca, então, em alguma coisa com uma chapa, passa manteiga, é um negócio de louco. Isso a gente não encontra aqui na cidade, que todo mundo está com forno elétrico e tudo mais. Qual é essa diferença? Por que a gente gosta mais da baixa fermentação? Olha, geralmente, o que dá muito sabor também aos pães é impressionante. Os fornos à lenha, eles agregam esse aroma de massa, acaba indo um pouco para o pão e eu acho que isso agrada o paladar de algumas pessoas. É um pãozinho pesado, mas ele é um pãozinho... Difícil de gestão, tudo bem, mas que é gostoso, é. Uma vez eu estava no interior e um amigo até me disse, poxa, eu quero comprar o pãozinho caseiro que não tem química. Eu falei, vai sonhando. Vai sonhando que não tem química. Porque, assim, o uso dessas químicas às vezes acontece no interior tanto quanto acontece em Belém. Só que existe uma diferença desse pãozinho lá do interior. Geralmente, não é um pão que a gente trabalha mais a massa. Por isso que ela fica pesada, não desenvolve tanto a fermentação, porque a batida dessa massa, ela é um pouco... Às vezes, o cara, ele não tem... a macera, então ele faz na mão. Ele não consegue desenvolver tão bem essa massa para ela expandir bem. Então, o pão vai ficar pesado. Às vezes, de um defeito, olha como as pessoas encontram qualidade, né? É verdade. Bem, já se pode dizer que existe uma patisserie em Belém? Olha, eu falo assim... Às vezes, as pessoas falam, ah, chefe, chefe Andréia. E, assim, eu, às vezes, já encontrei resistência, porque, assim, a gastronomia, você estuda e, muitas vezes, você se torna o chefe, realmente, né? As pessoas te denominam assim. Como a gente começa a vida acadêmica de uma forma diferente? Na minha vida acadêmica, eu comecei, realmente, estudando a tecnologia de alimentos, depois eu fui para o mestrado, hoje eu estou na docência. Eu me vejo muito como professora na área de panificação. Eu gosto muito dessa denominação. Mas algumas pessoas, quando me convidam, né, para algum evento, alguma coisa, acabam utilizando esse termo aí. Mas não é algo, assim, que eu me denomino ainda. Mas estou estudando, né? Sempre estudando, buscando mais conhecimento na área de panificação. Bem, e nós sabemos que o curso de gastronomia da Unama já está com 900 egressos. Esses gastrônomos, eles têm noção clara da panificação? Vai melhorar aí a qualidade dos pães nos nossos restaurantes, nas nossas padarias? Com certeza. E eu sempre defendo uma bandeira falando vocês têm que ocupar o espaço de vocês dentro das padarias. E, assim, a gente encontra muitos profissionais super qualificados para ocupar esses cargos dentro das padarias. E nós já temos alunos que ocuparam, né, que hoje gerenciam áreas de produção, desenvolvem novos produtos. E eu falo para eles o seguinte, vocês têm que se mostrar para o empresário. Às vezes, o empresário de uma panificadora ele ainda não tem a denominação do que ele quer realmente. Mas se o profissional chegar e mostrar para ele o potencial que ele tem dentro da área de produção desse empresário, com certeza o empresário vai ver como algo super positivo e vai agregar muito nessa área de produção. Com certeza. Professora Andréia Pinto, professora de panificação no curso de gastronomia da Unama, muito obrigado por essa entrevista. Nesse momento que todo mundo está em casa pensando num pão ou coisa parecida, isso ajuda bastante. muito obrigado e boa noite. Com certeza. Obrigada. Eu agradeço a participação. Falar de pão é sempre muito, para mim, é uma alegria muito grande. E muito gostoso, isso. Obrigada. Bem, eu vou conversar agora com a empresária Fátima Petrola. Além de arquiteta, mexe com eventos, é uma referência em termos de eventos no nosso estado. Fátima, é um prazer poder conversar com você agora. Apesar de que você está numa quarentena muito longa, né? Nossa senhora, eu estou desde março. Eu viajei dia 5 para Dubai, voltei dia 15, estou interna aqui desde o dia 15, sem pegar elevador. Mas você foi procurar o vírus lá em Dubai? Não, você ainda não sabia como estava a situação. Lá eu me encontrei. Lá a gente nem... Bem, tudo que é evento parado, nós somos um povo gregário, um povo festivo, mas agora não se pode falar em eventos. Como é que uma empresa, uma empresária que vive exatamente disso, que passa a semana inteira idealizando eventos e lugares para as pessoas se encontrarem? Como é que você está operando nesse momento? Mauro, quando eu cheguei, a gente ainda, o escritório ficou... Eu cheguei do dia 15 de março. A gente ainda tinha uns compromissos que foram mantidos, digamos que mais ou menos uns dois ou três. Olha que a gente faz dois ou três no final de semana. A gente fez esses dois ou três em março e aí parou definitivamente. Parou por dois motivos. Primeiro, pelos clientes e pelos funcionários, pela equipe. a gente achou por bem parar porque era uma medida protetiva com relação a todos. E a gente está parado abril e maio. Parado, parado, escritório fechado. E com certeza não terá cliente em junho, talvez até julho. Não é isso, Fátima? É, eu acredito que a gente tem que ver em duas perspectivas. A gente tem que ver pela perspectiva de atendimento, que é uma perspectiva de trabalho, que é o pré-evento, que é atender, programar, fazer os projetos, que isso a gente tem feito em home office. Atende pelo Zoom, faz os projetos em home office, tem a metade da equipe que está de home office e a gente está andando. revendo, inclusive, alguns projetos, porque teve gente que não conseguiu remanejar o evento para o mesmo local, então a gente está fazendo uma adaptação do projeto. Digamos que era na estação, vai para o hangar, era no hangar, vai para a estação ou para a usina e a gente está tendo esses ajustes. Isso ocupa um pouco do tempo, mas muito pouco. E a outra perspectiva é de voltar efetivamente às festas, que eu acho que isso só no último trimestre desse ano. Aí vai ser uma correria, vai ser de segunda a segunda. Exatamente, é isso que eu ia te falar. Eu acho que as coisas vão chegar a um nível complicado. Primeiro porque as pessoas têm duas datas marcadas, tem uma data marcada nesse segundo semestre, tem uma data tipo plano B do ano que vem, já com medo de não acontecer. Eu acho que a gente vai ter que, à medida agora, eu acho que é paciência, à medida agora é adaptação. Os planos têm que ser revistos diariamente. As pessoas cancelaram ou apenas adiaram? Adiaram. Eu não tive, para não te dizer, eu tive um único cancelamento. Todos foram adiados. Eu acho, Mauro, que sonho é uma coisa difícil de tu jogar fora. Sonho é único, é daquela pessoa, cada sonho é diferente. essas festas, geralmente, a maioria delas são programadas durante muito tempo. Tu faziam 15 anos da filha, tu passou uma vida inteira programando, um casamento, tu passou uma vida inteira. E tem noivas que tão ansiosas ficaram que elas fizeram o casamento civil na casa delas. Eu tive dois casamentos civis na casa, fizeram o casamento em casa com a presença somente dos pais. Seis pessoas, o casal, o pai do pai da noiva. de tão ansiosas que elas ficam porque programam tanto tempo, organizam tanto tempo, quando chega na hora o sonho é adiado. Então, elas ficam muito ansiosas. Agora, Fátima, como é que você imagina o retorno? Como é que a coisa vai voltar? Não vai poder ser tudo igual como era antes. Começa, por exemplo, do buffet. A tendência é que acabem o sistema de buffet ou que tenha que pôr um anteparo entre o cliente e a comida. Será que vai ser tudo a francesa? Como é que vai funcionar? Você já tem ideia disso? A gente não tem ideia quanto a isso. Nem a gente e nem a cidade do Brasil. Nós estamos tendo contato com diversas praças. São Paulo, Minas Gerais e Brasília, todos estão no mesmo pé daqui. No mesmo pé quanto às incertezas, no mesmo pé quanto à forma de atendimento. Porque a gente acredita que vai sim ter um novo normal, que não vai voltar imediatamente como antes. Até porque a realidade é que enquanto não tiver a vacina, a gente pode pegar o vírus. Então, mas eu acho também que aqui no Pará as coisas vão ser mais fáceis. Porque a ansiedade do povo de festejar como eles gostam, a maneira como eles são festeiros, talvez seja maior do que esse medo. Entendeu? Mas eu acho que isso são coisas que não dá pra prever. É a mesma coisa que a gente não preveu pra quanto vai esse dólar. Sabe? Eu acho que tudo é muito novo. Eu acho que as empresas estão também aprendendo a lidar com essa crise. Eu quero te dizer que eu não acho que seja fácil. Eu não acho que seja fácil. Por quê? Você não pode demitir os funcionários todos. A empresa é composta de um grupo de funcionários. a estrutura tem que ser mantida porque como você vai fazer as próximas festas se você demitir todos os funcionários? Você não pode ah, porque eu vou demitir todo mundo. Você não pode demitir todo mundo. Tem peças-chave você passou anos construindo uma equipe. A equipe é o maior patrimônio da empresa. Lógico que você tira os excessos que toda empresa tem os excessos e aqueles que podem ser substituídos mas tem as peças-chave que tem que ser mantida. Uma outra coisa que eu acho muito difícil é a empresa honrar os compromissos. Então a gente tem que ver como as empresas vão honrar esses compromissos quando não tem caixa. Você não pode pedir para o cliente lhe pagar com a festa que vai acontecer em 2021. O cliente não tem por que lhe pagar nem bancar porque você está parado. Cada um tem que ir se ajustando como pode se ajustando como dá e eu acho que o empresário brasileiro ele tem muito isso. Vamos dar um exemplo específico do nosso segmento que é o que eu conheço. Você tem o adiantamento das festas. O adiantamento das festas é um caixa que não é seu. Você não ganhou esse dinheiro ainda. Esse dinheiro é no cliente. Esse dinheiro é do mal que vai me contratar com a festa. Esse dinheiro tem que ficar guardado lá. Você não pode usar esse dinheiro. Se não, quando for na época da festa você não tem o dinheiro para fazer a festa porque você gastou o dinheiro da festa. Isso precisa ser muita conscientização. Eu acho que vai servir um aprendizado muito grande para nós como empresários e para o cliente. Eu acho que o cliente vai saber separar o joio do trigo. Eu acho que o cliente vai procurar uma empresa que ele tenha mais segurança que ele tenha embora ele ache que o preço vai ser mais caro mas que dê segurança. Quem me garante que eu não vou morrer do Covid. E nós vimos tantas histórias Brasil afora de que tudo começou numa festa. Exatamente. Então eu acho que eu acho e tenho certeza que a responsabilidade tanto nossa quanto para o cliente e quanto do cliente na contratação isso, essa relação vai mudar completamente. Porque ele precisa se sentir seguro e nós precisamos cada vez mais fazer um trabalho melhor, um trabalho mais bem feito porque cada vez a gente vai dar mais valor ao dinheiro. E Fátima, os locais onde são realizados os eventos, você acha que terá alguma alteração? A gente ouve falar aqui em casamentos com mil convidados, 800 convidados, as mesas acabam sendo ficando uma em cima da outra, são mesas compartilhadas. Como é que você imagina isso? Eu acho que o distanciamento vai obedecer o mesmo distanciamento que vai ser exigido nos restaurantes, de um metro e meio a dois metros. Então vai reduzir a quantidade de convidados. Vai reduzir a quantidade de convidados, até porque nós temos poucos espaços e a gente tem que adaptar os convidados para dentro desses espaços. Não tem como a gente arredar as paredes, eu brinco com os clientes, gente, eu não posso arredar a parede. Aqui cabe isso. A gente já, hoje, no nosso sistema, a gente já tem uma padronização no próprio CAD de distanciamento de mesa. A gente já está reprogramando esse distanciamento para um metro e meio porque é o que a gente acredita que vai dar. Então, isso vai ter que ser ajustado. Não ser muitos ajustes, eu acho que vai ter que ter distribuído locais com alto gel, espalhado pelo salão, eu acho que vai ter... Paramento nos garçons. Nos garçons, o que eu acho mais difícil ainda de conciliar essas máscaras. Essas máscaras é que eu acho não nos prestadores de serviço, mas nos convidados. Isso eu não sei, eu não consigo visualizar como isso vai se comportar. Você já pensou como vão ficar as fotografias, um clube de mascarados? Não, e o convidado vai ter que comer. Como é que ele vai comer de máscara? Como é que ele vai beber de máscara? Isso vai ter que ter uma solução compatível com um lado e com o outro. E essas soluções são difíceis de ajustar. A gente não consegue ainda visualizar. Mas eu acho, Mauro, que o brasileiro, que é o povo mais criativo que a gente conhece... Vai arrumar uma solução para isso, claro. Com certeza absoluta. Isso, a gente está traumatizado demais. A gente está traumatizado com a situação toda. Eu quero te dizer que eu nunca, em momento nenhum na minha vida, eu entrei numa cozinha. Nunca. Nunca fiz um feijão, arrumar um arroz, nunca. A minha mãe, a cultura da minha mãe era vai estudar, vai estudar. E quando eu casei, apesar de ser muito nova, sempre eu tive empregada, eu tive babá, eu tive tudo. Nunca eu fui lá... Eu quero te dizer que eu faço feijão, eu faço arroz, eu faço salada. E acredito que serviu para a gente saber que a gente é capaz de fazer tudo. É verdade. E que fica gostoso, né? E que fica gostoso que a gente acaba sabendo. Que bom. Vai no Google. Não sabe, vai lá no Google. Vê lá, dá receita, olha, vê. É, esse é o legado positivo de uma pandemia dessa. Muitas inovações, muita criatividade. Eu acho que quem tem filho pequeno, que não é o meu caso, está tendo uma experiência única. Porque você está tendo oportunidade de conviver com o filho e de conhecer quando você jamais terei essa oportunidade na vida. Eu acho, inclusive, que Deus me presenteou com esses momentos. Eu estava há 15 anos, eu nunca passei uma semana que não fosse viajando dois dias seguidos que eu não estivesse trabalhando no escritório. Nunca. Nem nos domingos. E essa oportunidade fez a gente ver que a gente vive sem muita coisa. É verdade. Eu vesti uma blusa hoje para te ver, mas eu estou de camiseta, pijama todo dia, o dia todo. Fátima Petrola, muito obrigado. Esse seu astral é que é impressionante. Diante de toda dificuldade, ele continua legal. Vamos aguardar que no último trimestre vai ser festa de segunda a segunda. Com certeza, absoluta. Nós estamos nos preparando para isso. Muito obrigado pela entrevista. Um beijo. Um beijo. Tchau.